A danada milicano, nós segue o procedimento Nós investe nas gomonas, carro louco e apartamento As baladas aqui noipoca, só com os beats violentos Aí se frozen dá um close, na canavona do momento Pisou demais em mim, quer fuder, quer peão Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhora E se ela querer ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na letra, não conta mentira, só diz o que é fato Abre a capota dessa poste nova que não vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanha a Nananete Perguntam porque caçou tudo em roupa Eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menores a que a fez de solte Uma roda na pista meiota que gira, acelera, cortando É os moleque que vê o diferente Original de um sangue Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica toda de galo E com o pé no avião mudança de patamar Quer até ser meu namorado Pega nóis, não pega não Porque os moleque tem um tom De mudar todas levado De ver se fica aí prão Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz aplicação Caca do safa na parpete Deixa a pino e fitão Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bande dois que correm atrás Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bande dois que correm atrás Licença aqui, boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta Eu não fiquei bonito, eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e o copo de ar Vira na porra do jogo Fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente Ficando rico e ela tá no fato Calou naquela sua amiga Eu não gosto de foto, só um cara já Noite cato, nós já vai planejando Vou cheirosar o que cheiroso no posto Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tá a minha gosto É o dinheiro mudando de mão Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na net Se for do cenário eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão Sabe como é Na picada de vem Come quieta e não tá perto Sem pra não passar Do que cê quer mais encaixa É sagradora se acha Bota um do verde pra ela Não é que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem o ventinho na caixa Pique aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Ave Maria Tinha que ser o senhoria